Seguia, uma grande multidão seguia o Mestre. Então ele vendo que algo estava acontecendo, que não era normal aquela situação, ele perguntou o que está acontecendo. E falaram a ele, Jesus, o Nazareno, está passando. Então ele não conhecia, mas já tinha ouvido falar de Jesus. Aleluia! E a Bíblia diz então que ele começa a clamar, começa a levantar a sua voz. A pedir o socorro e a misericórdia do Senhor. Como bem a nossa irmã falava nessa tarde, cada um de nós temos uma intimidade com Deus. E falamos do nosso íntimo e espírito, mais baixo, mais alto, cada um conforme aquilo que Deus nos direcionou. Mas chega momentos de nossa vida que nós devemos clamar a misericórdia de Deus. Amém! Clamar para que o Senhor nos socorra. Amém! Jesus estava passando e se aquele homem não clamasse, Jesus não ia parar. Então Jesus parou porque aquele homem clamava. Meus irmãos, a palavra diz que alguns repreendiam a ele. Fique quieto, não incomode o mestre. Enquanto nós subimos o quanto o nosso adversário tenta calar a nossa voz. É verdade. O nosso louvor, a nossa oração. Quando nós estamos em luto, o diabo fala o que adianta orar. Não ora, porque não vai adiantar nada. E desta forma também, tentaram calar a boca deste homem, mas ele persistiu. Porque algo dizia no coração dele que ali era a solução para o seu problema. Ali estava passando o Salvador naquele momento, que não somente poderia curar ele, mas também salvar a sua alma. Então há momentos de nossa vida que nós devemos clamar, Senhor, tem misericórdia de mim. Levantar a nossa súplica, a nossa oração com todas as nossas forças. Mesmo que alguém fale, oh, tu está incomodando. Oh, tu já está passando dos limites. Mas você está clamando, é para o teu Senhor. E quando nós clamamos, ele para para escutar o nosso clamor. Deus está vendo o clamor desta causa. Deus está vendo o clamor da sua filha. Então Jesus, ele parou e falou, tragam ele aqui. Glória a Deus. E trouxeram ele. E Jesus falou, o que queres que eu te faça? Então ele expressou o seu pedido. Senhor, que eu vejo, eu quero enxergar. E Jesus falou então, vai, a tua fé te curou. Amém, Jesus. A tua fé te salvou. Veja. E a Bíblia diz que logo ele viu e saiu glorificando a Deus. Oh, glória a Deus. O que Jesus está falando nesta tarde para nós? Ele está presente neste lugar, nesta casa, neste lar. E neste momento, ele tem visto o clamor por causa dessa causa, dessa luta, dessa enfermidade. E chegou o momento que ele parou agora para escutar e perguntar, o que queres que eu te faça? Oh, Yandara, Bacandara, Bacandara, ele está perguntando para mim, ele está perguntando para você, o que tu queres que ele faça nesta tarde na tua vida? Ele vai fazer porque ele vai fazer porque ele é Deus, porque ele é Senhor. Ele não depende do homem, ele não depende do entendimento humano, ele é poderoso para fazer o impossível. Deus? Deus viu a súplica, a oração e o choro. E hoje ele está presente aqui E ele preparou essa reunião Essa união e oração No seu propósito, no seu espírito Para perguntar o que, por que tem me chamado O que queres que eu faça na tua vida Quem sabe quanto tempo aquele homem estava ali Sem poder ter ajuda Mas Jesus escutou o clamor dele Deus vai trazer resposta Deus vai trazer o milagre O Senhor está presente neste lugar Ele está dando uma oportunidade Para cada um que está atrás O Espírito Santo está nos perguntando O que queres? Faça o teu pedido com fé Por que? Porque Jesus falou Vai, veja a tua fé te salvou Se você crê, tudo é possível Aquele que crê O nosso Deus não mudou Podemos nós ter mudado Podemos nós ter abandonado muitas coisas E não ter buscado ele como ele quer Mas o nosso Senhor não mudou Ele ainda cura Ele ainda salva Ele ainda batiza com o Espírito Santo Ele é o mesmo Senhor A igreja dos dias de hoje Pode não estar como Deus quer Pode não estar como o Espírito Santo quer E por isso tem perdido o poder e a autoridade dele Mas o nosso Mestre não mudou Aquele que nos chamou para esta obra não mudou Aquele que escuta nossas orações não mudou Ele é o mesmo Suryandarabagandarabagandarai E se Ele está falando para nós O que queres que eu te faça Ele vai fazer um milagre a tua vida Ele vai fazer um milagre a tua vida Nós viemos a este lugar Por uma causa muito triste Alamandarai Mas como Deus faz conforme Ele quer E não como nós queremos Nós sabemos que tudo está no controle dEle Que tudo está nas mãos dEle Suryandarabagandarabagandarai E em meio a toda a tristeza e a dor Que está acontecendo O Senhor vai trazer alegria E vai fazer um grande milagre Suryandarabagandarabagandarai Precisamos crer nessa última hora Aleluia O nosso adversário tem tentado tirar Aquilo que tem mais autoridade Que é a palavra de Deus Aleluia Tudo que está na palavra Se nós crer vai cumprir Tudo que está nas palavras Se nós crer Deus vai fazer Deus não é só um Deus De evangelização Deus não é só um Deus De discipulado Deus não é só um Deus De sabedoria da palavra Não Ele é um Deus que cura Ele é um Deus poderoso O apóstolo Paulo Quando ele pregava Aos irmãos de Coríntios Ele falava Olha Eu não vim a vós só com sabedoria Não Mas eu vos trouxe o evangelho Com poder Vós viste os meus sinais Que Deus fez Suryandarabagandarabagandarai A palavra do Senhor A palavra do Senhor tem que acompanhar Já precisamos consagrar a nossa vida Oriandarabagandarabagandarabagandarai Amém Porque o evangelho Com poder e com autoridade Suramandarabagandarabagandarabagandarai Ele parou para perguntar Ele parou para perguntar O que que és? Por que está clamando? Aleluia Por que está clamando? Glória a Deus Aleluia Vamos orar a Deus